Noventa graus de calor Dentro do meu coração Não sei se é sentimento Ou uma forte emoção Tendo fugir e não colo aos dois A triste realidade Pra amenizar essa dor Que o meu peito Invade Resiste ou explode Coração bandido Porque não adianta Reclamar de dor Tente dar consolo Para minha alma Quem vive esperando Uma explosão Tendo fugir e não colo aos dois 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 Tendo fugir e não colo aos does